Seja feita a tua vontade, aqui na terra vamos no céu O nosso de cada dia não dá hoje, perdoa nossas dívidas Assim como nós liberamos o nosso deduz Não se deixa a hidratação, vai rolando o mal Vai segurando os meninos de canhão Urbana cena cortando a avenida Quem achou que nós não ia roncar Hoje reconhece pela melodia Dizerei eu o terror do asfalto Por onde passa causa alvoroço Avisar que os dracos chegou E na tocada é desenvolto Puxando o bonde do 01 Olhos menor do vale de novo Muita coisa pra ver que entender Que nós tá na pista caçando os lobos Tudo a princesa veio lá da sul Só pra fumar do verde e do bordo Essa bandida que é meu coração Jogo no bigode que nós não é bobo No giro louco que é taco vilão Braço lacado tocando trombo Olho cheio de pata assombrando os bicos Virei uma máquina de fazer beijoso Então atura que nós tá na pista Tudo traja do sonho das bandida Quem diria que nós ia tá assim Dando assunto festas famosinhas Vai segurando os menores de canhão Urbana cena cortando a avenida Quem achou que nós não ia roncar Hoje reconhece pela melodia XR e eu ter o do asfalto Por onde passa causa alvoroço Avisar que os drags chegou E na tocada é desenvolto Puxando o bonde do 01 Olhos menor do vale de novo Muita coisa pra ver que entender Que nós tá na pista caçando os lobos Tudo a princesa veio lá da sul Só pra fumar do verde e do bordo Essa bandida que é meu coração Jogo no bigode que nós não é bobo No giro louco que é taco vilão O braço lacado tocando trombolo Cheio de pata assombrando os bicos Virei uma máquina de fazer beijoso Então atura que nós tá na pista Tudo traja do sonho das bandida Quem diria que nós ia tá assim Dando assunto festas famosinhas E aí, Nigi Favelada Original E aí, em favela do original.